Olá pessoal, eu sou a professora Jéssica, a gente está na nossa disciplina de Marketing em Sociedade e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Marketing em Relacionamento, que é um dos temas trabalhados agora no Autoestudo 2. O que acontece, pessoal? O que é o Marketing de Relacionamento? Marketing de Relacionamento, só antes da gente pensar no conceito, se vocês pararem para lembrar no conceito de Marketing, a gente falou sobre o conceito de trocas, que é um dos termos-chave presentes na definição do Marketing. E quando a gente pensa no Marketing de Relacionamento, a gente está falando de um conjunto de atividades, de ações, estratégias, que vão buscar essa construção e disseminação de uma marca, ou talvez quando a gente pensa na administração pública, de uma determinada ideia ou ação governamental. Disseminação de marca, prospecção, que tem como objetivo construir um determinado relacionamento com o cliente. E quando a gente está falando de administração pública, na verdade a gente está falando do cidadão. E aí o que acontece? Quando a gente pensa no Marketing de Relacionamento dentro do contexto das instituições privadas, daquelas empresas que têm fins lucrativos a partir da venda de produtos ou serviços, normalmente o Marketing de Relacionamento ele vai estar pautado em três pontos. Um deles está relacionado a essa personalização do relacionamento, porque quando a gente pensa em Marketing de Relacionamento, a gente pensa principalmente sobre a construção de conexão. Então o cliente ele vai comprar de uma determinada marca ou de uma determinada empresa, principalmente pela questão de como ele se identifica, por exemplo, com os valores dessa empresa, ou como ela se posiciona ou a reputação dela. E isso vai acontecer a partir do momento que ele observa que a partir do momento que ele compra com essa determinada empresa, com essa determinada marca, ele tem então determinados benefícios ao adquirir aquele produto. E que isso acontece principalmente dessa busca por construir uma conexão com esse cliente, que acontece com essa personalização do relacionamento. Então quando a gente fala do Marketing de Relacionamento no setor privado, o que acontece? O objetivo não é necessariamente buscar vender mais, para mais clientes diferentes. O objetivo, na verdade, é vender mais para um mesmo cliente, para um cliente que já consome dessa organização. E isso acontece normalmente pela recompra, a fidelização desse cliente. Então vamos pensar, por exemplo, na Apple. Há pessoas que só consomem produtos da Apple. Ou, por exemplo, pessoas que só comem uma determinada marca de chocolate. Isso é a fidelização. E também, para além da fidelização, é construir um relacionamento que faça com que a pessoa deseje comprar mais coisas para além daquilo que ela já comprou. Então, por exemplo, o exemplo da Apple. A pessoa sempre tem o mesmo celular, ela não muda a marca. E aí, de repente, o desejo dela é aumentado a partir dessa construção, desse relacionamento com a marca. E aí, ela já quer ter um Macbook, ela já quer ter outros produtos também. Mas e aí, o que acontece na administração pública? Onde que o marketing de relacionamento vai estar aqui? Bom, pessoal, quando a gente fala em marketing de relacionamento na administração pública ou em instituições sem fins lucrativos, esse vai pautar, então, sobre essa relação que é construída com a população, com o cidadão. E aí, nesse sentido, o marketing de relacionamento, ele vai estar pautado sobre essa gestão de relacionamento que vai partir dessas instituições públicas com o cidadão. E isso acontece por meio da comunicação pública. E o objetivo da comunicação pública deveria ser e deve ser a construção de um debate público. E, nesse lugar, a gestão do relacionamento com o cidadão, ele vai representar, então, o esforço em atender com rapidez, precisão, essas necessidades, solicitações e indagações dos cidadãos, promovendo mudanças nas políticas, práticas e procedimentos públicos. Bom, a partir dessa contextualização, o que vocês precisam fazer agora? Lá no Autoestudo 2, tem um podcast que eu gravei, que eu falo um pouquinho mais sobre essa gestão do marketing de relacionamento a partir de ferramentas da área aplicado na administração pública. Então, para complementar essas introduções aqui, recomendo que vocês façam isso. Bom, pessoal, sigam a disposição nos canais de comunicação do Moodle. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho